E aí, galera do Time to Learn Portuguese, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e o vídeo de hoje vai ser um pouco metalinguístico, um pouco meta, porque eu vou falar de uma nova coisa que a gente tem aqui no Time to Learn Portuguese pra você, que é o podcast Time to Learn Portuguese. Eu já venho mencionando ele aqui nos últimos episódios, mas eu queria fazer um episódio especial, específico, pra falar só sobre esse novo conceito, essa nova ideia do podcast Time to Learn Portuguese. Essa ideia, na verdade, já era antiga. Vocês que seguem o Time to Learn Portuguese há mais tempo, vocês sabem que lá no Spotify eu tinha uma página, mas o conteúdo era simplesmente uma versão em áudio do episódio aqui do YouTube. O episódio em vídeo da semana, eu pegava ele e convertia pra MP3 e publicava lá no Spotify, nas redes de podcast em geral. Mas eu não gostava muito disso, porque você tá duplicando o conteúdo e também nem sempre funcionava nas duas mídias. Vocês sabem que aqui no canal do YouTube eu geralmente coloco imagens ou então eu coloco a palavra na tela. também tem a legenda aqui embaixo de todo vídeo. E quando eu transformava isso pro formato de podcast, vocês perdiam tudo isso, né? As imagens, as legendas, etc. Por isso eu pensei que eu queria fazer uma coisa diferente, fazer um conteúdo específico para o formato de áudio, de podcast. E também uma coisa mais longa. Eu aprendo russo, é uma das línguas que eu falo já no nível bom, mas eu gosto de praticar essas línguas que eu já falo. E pra isso eu escuto alguns podcasts. E eu notei que alguns deles faziam esse formato que eu também queria fazer. Um formato um pouco mais longo, de uns 20, 30, até 40 minutos às vezes, falando mais naturalmente, sem se preocupar com a câmera. e também fornecendo para os alunos, para os ouvintes, a transcrição completa daquele episódio, para vocês poderem escutar e ler ao mesmo tempo. É um método muito usado por poliglotas, tradutores, português, intérpretes, pessoas do mundo dos idiomas, para melhorar tanto a compreensão, também a pronúncia. Um desses métodos se chama shadowing, que vem da palavra inglesa shadow, que significa sombra em português, que é quando você escuta e tenta repetir ao mesmo tempo o que a pessoa está falando, o que o falante nativo está pronunciando. Isso é mais focado na pronúncia, mas também você pode focar na compreensão e fazer a escuta e a leitura do texto ao mesmo tempo, para dentro do seu cérebro você separar esses pequenos grupos, pequenos clusters de sons e para o seu cérebro entender que isso é uma palavra e que essa palavra significa alguma coisa. Enfim, essa era a ideia. E aí eu comecei a fazer isso mais ou menos um mês e meio, dois meses atrás, e a gente já tem oito episódios no ar do podcast Time to Learn Portuguese. Eu vou até ler aqui para vocês, eu estou no Spotify, vou ler para vocês os temas dos episódios para vocês verem que são coisas bem variadas. Então o primeiro foi a educação no Brasil, como funcionam as escolas, as universidades, com que idade você estuda, em que nível, quando você termina a escola, enfim, coisas desse tema. Depois teve Dating no Brasil, que é uma coisa mais sobre romance, relacionamentos, foi bem interessante. E eu também entrevistei outros amigos meus nesse episódio. Então não é só a minha opinião, mas também a opinião de outros amigos brasileiros. O terceiro foi o futebol no Brasil, foi o primeiro episódio sobre esse tema. É um tema muito rico, pelo menos no Brasil, em português. Depois, o que os brasileiros pensam sobre os Estados Unidos, um tema um pouco mais polêmico. Depois, as minhas viagens para a Turquia, um tema mais pessoal. Depois, como e por que eu estudei mais de 14 línguas, que também é mais pessoal, mas tem muitas dicas de métodos, coisas de como eu estudava antigamente, por que eu estudei cada uma das línguas que eu falo. Eu acho que ficou bem interessante esse episódio. Depois, como é a sua rotina, falando de um tema mais geral e também relacionando, por exemplo, com as mudanças que a pandemia trouxe para a rotina nossa do dia a dia. E o último foi a independência do Brasil, porque semana passada foi a comemoração de 200 anos da independência do Brasil. Eu já tinha feito um vídeo aqui no canal, que se chama Como Napoleão causou a independência do Brasil, que tratava desse assunto, mas lá no podcast foi um pouco mais longo, e eu falei também de algumas coisas diferentes que eu não tinha falado no vídeo aqui do YouTube. Então, como você pode ver, são temas bem diferentes, bem variados, e eu espero realmente que seja interessante para você e que você goste. Mas, se você se lembra, algum tempo atrás, eu tinha criado um vídeo aqui no canal do YouTube e também uma enquete lá no meu Instagram, do Time to Learn Portuguese, perguntando sobre o formato desse podcast. Porque eu não teria tempo suficiente para criar as transcrições completas de todos os episódios, e eu teria que contratar alguém para me ajudar a fazer isso. E aí, baseado no que vocês me escreveram, a solução que eu encontrei para isso foi o Patreon. Se você não sabe o que eu acho difícil, mas eu tenho um Patreon, e lá vocês podem me apoiar a continuar a fazer esse trabalho que eu tenho feito aqui no Time to Learn Portuguese. E aí, a solução foi disponibilizar essas transcrições completas só para os seguidores do Patreon, já que eu tenho que pagar uma pessoa para fazer isso, e não é barato. Então, quem for lá no Patreon, quem quiser me apoiar e entrar na categoria Amigo, você vai ter acesso a todas as transcrições de todos os episódios do podcast Time to Learn Portuguese, que, como eu falei, são episódios mais longos, de 20, 30, 40 minutos, às vezes. São transcrições bem longas. Mas não é só isso. Além das transcrições, eu resolvi dar um bônus para vocês, que é destacar no texto as palavras mais importantes, que são palavras que talvez vocês não conhecessem. E aí, eu criei uma sessão embaixo com todas essas palavras. No total, fica entre 60 e 100 palavras para cada episódio. Então, é bastante coisa. E, além de destacar essas palavras, eu adicionei a tradução de todas elas para o inglês, às vezes com uma pequena explicação também, para ajudar a entender. E, além disso, também adicionei ali, no final, exercícios, para você resolver usando essas palavras mais importantes do episódio. E, também, tem um outro arquivo, PDF, que é a resposta desses exercícios. Então, como você pode ver, é bastante trabalho. Não é pouca coisa. Mas, é um prazer para mim fazer isso. É um conteúdo que eu gosto muito de fazer. E eu espero que vocês também estejam gostando. E, se você ainda não estiver seguindo a gente, vai lá. Tem no Spotify, Google Podcasts, no Apple Podcasts. Está disponível em todos esses podcast Time to Learn Portuguese. E você pode ir lá escutar todos os episódios grátis. Não tem problema nenhum. Mas, claro, se você quiser ter acesso às transcrições completas, com essas palavras destacadas, traduções para o inglês e exercícios, aí você vai ter que ser membro, apoiador do canal Time to Learn Portuguese, lá no Patreon. O link está aqui na descrição, se você quiser. Mas, é muito fácil. É só patreon.com barra time to learn português. E, por hoje, é isso, pessoal. Era um vídeo mais de bastidores. O background aqui do que está acontecendo por trás das câmeras com o Time to Learn Portuguese. Mas, espero que seja útil, como sempre, para vocês com algumas palavras novas e para vocês me ouvirem falar em português. E, como sempre, muito obrigado aos meus patrons. É por causa de vocês que os vídeos aqui continuam existindo e que o podcast começou a existir e também com todas essas transcrições, etc. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.